Eu acabo de jogar Valorant, e vamos falar sobre isso. Bom, Valorant é simplesmente muito bom. Temos aqui um game que mistura CS e LOL, e olha, funcionou bem. Trocar tiros enquanto solta skills é bem divertido. A jogabilidade é bem fluida, temos variedades de personagens, skills, armas e mapas. Destaque aqui para os mapas desse jogo, que são bem fáceis de decorar. E também a gameplay, que é descontraída e leve. O jogo abre muita margem para a criatividade dos jogadores, e sem contar que Valorant é um jogo extremamente competitivo. E o ponto fraco para mim é que tem muita gente tóxica na comunidade. Enfim, minha nota final de 0 a 7 para Valorant é 5. Esse jogo é muito bom, e eu recomendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.